Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais uma videoaula hoje nós vamos aprender a modelar um par de algemas vamos entender como que funciona o processo e as técnicas para poder criar esse objeto que é um objeto bastante complexo e esse modelo foi o pedido de um dos nossos amigos que acompanham o nosso site há muito tempo eu já conheço bem ele, é o Eduardo, o Eduardo lá de Cuiabá e eu quero agradecer o Eduardo por ter entrado em contato conosco e ele fez o pedido, na verdade ele já fez esse pedido algumas vezes mas eu quero até pedir desculpa porque realmente com essa correria, com essa coisa do dia a dia que nós temos que trabalhar, temos que dar um jeito na vida então acaba que eu deixei faltando essa parte mas mais uma vez eu recebi o e-mail dele e dessa vez eu vou te atender, tá ok Eduardo? eu deixo um forte abraço para você aí nós vamos aprender hoje, finalmente, a criar esse par de algemas aí só uma observação que eu gostaria de deixar antes de começar essa videoaula esse tipo de objeto é um objeto complexo ele tem muitos detalhes, embora seja um objeto de tamanho pequeno então vocês vão perceber que tem muitos detalhezinhos eu evito muito fazer esse tipo de objeto aqui através dos tutoriais porque eu sei que demanda tempo e ao mesmo tempo, por ser um objeto complexo muitas pessoas vão de certa maneira desanimar ou desistir quando não conseguem fazer mas eu quero deixar para vocês aqui uma mensagem que quando você se esforça, quando você tenta fazer o objeto até o final quando você consegue passar da modelagem entrar na parte da texturização, depois da renderização e você tem o seu resultado final você recebe uma autogratificação não que você precise de aprovação de alguém mas quando você consegue vencer algum desafio que você se impõe você cresce não só na sua vida profissional mas na sua vida pessoal também então deixo esse recado para vocês, tá? sempre tentar dar o seu melhor e sempre tentar chegar no fim das coisas comecem a fazer a modelagem e vão até o final mesmo que para isso vocês levem alguns dias ou tenha que salvar o projeto e continuar em outros momentos mas enfim, tentem chegar até o final que isso é muito gratificante então vamos lá para a gente poder criar essa algema a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é separar as referências obviamente eu não sou profissional da área eu não mexo com segurança pública ou algo do tipo eu vou tentar passar para vocês aqui o meu conhecimento porém, já deixando claro eu não sou especialista na área então vamos lá vamos abrir primeiramente a nossa referência aqui nessa pasta eu tenho aqui algumas referências separadas se vocês quiserem baixar essas mesmas referências vocês podem ir lá no nosso site e baixar através do download ou vocês podem ir aí no Google e baixar as suas próprias referências que vocês acharem que são boas referências para vocês obviamente nós sempre temos que dar prioridade às imagens que tenham a maior resolução que assim nós podemos ver os detalhes dessas imagens e aqui eu separei as imagens para vocês verem temos aqui a parte da dentição temos aqui a visualização de uma algema aqui sobre um plano esse objeto aqui aparentemente é 3D aqui nós já temos uma fotografia da algema já com um modelo um pouco diferente mas as características são as mesmas então vocês vão notar aí que nós temos algumas boas imagens e essas boas imagens vão nos passar as informações necessárias para a gente poder modelar esse objeto como vocês podem ver aqui eu já separei a imagem de referência é essa imagem aqui coloquei a chavinha aqui do lado que a gente pode fazer um bônus com ela mas aqui já dá para vocês terem uma boa ideia de como que vai ficar o nosso resultado final então vamos lá primeira coisa que nós fazemos como sempre criamos aqui um plane na vista front esse plane eu vou tirar os segmentos dele deixando aqui o valor 1 em 1 somente aqui na vista perspectiva arrastamos a nossa referência para cima dela e agora um outro detalhe importante nessa videoaula em especial eu vou usar muitos atalhos se você ainda não tem os atalhos necessários do 3DS Max por exemplo, converter esse objeto como editável você pode ir lá no nosso site que eu deixei um artigo muito especial chamado Dica Rápida e lá eu ensino passo a passo como configurar os atalhos e como usar os atalhos existentes do 3DS Max o importante é que esses atalhos eles fiquem confortáveis para você por exemplo, aqui eu editei o atalho de converter esse objeto como editable poly com o Ctrl Y então se vocês vierem aqui com o botão direito do mouse vamos lá em Convert to editable poly para mim é muito mais fácil executar aqui o atalho e vocês vão ver que o meu objeto ele já se torna aqui um objeto editável vocês já percebem que aqui com apenas alguns cliques nós fazemos isso da mesma maneira eu posso recortar esse objeto eu posso fazer outras alterações aqui muito facilmente através dos atalhos então para a gente poder começar a modelar essa algema primeiro eu vou posicioná-la melhor aqui na nossa cena vou deixar aqui um pouco mais alto aqui no grid vamos vir para a vista front botão F botão G para tirar o grid maximizar a nossa cena e já vou começar a modelar primeiramente criamos aqui um plane vou criar um plane aqui nessa base aqui desse objeto vou habilitar a opção see truth temos lá os atalhos também do see truth botão F4 para visualizar o while a minha referência está muito clara então eu vou escurecer ela um pouquinho através do mapa opacity eu vou vir aqui a opaticidade vou reduzir ela para 9 ou 8 enfim uma opaticidade bem baixa aqui vocês podem ver agora sim eu posso modelar sobre esse objeto então primeiramente converto esse plane com o editable poly vou adicionar aqui três conexões através do meu botão Connect vou adicionar aqui três segmentos a esses três segmentos vamos chanfrar então vamos fazer aqui mais duas divisões vou adicionar aqui mais um Connect a essa lateral aqui na horizontal subimos essa conexão aqui até essa parte e vocês vão notar aqui que já começa a ter uma noção de início aqui do nosso modelo aqui nessas laterais nesses pontinhos de Vertex eu vou aplicar o Chamfer duas vezes então vou aplicar o Chamfer aqui uma vez vou aplicar o Chamfer mais uma vez então veja aí que chanframos duas vezes e criamos essa borda selecionamos essa Edge aqui do topo sem o Chamfer habilitado pressionamos o botão Shift para poder criar aqui essa nova malha selecionamos todos os nossos polígonos e aplicamos aqui um Inset então um Inset vocês vão notar que ele vai criar essa borda aqui de reforço vou criar aqui mais um Inset ok agora dentro dessa borda aqui vou posicionar ela um pouquinho melhor vou subir aqui vou jogar essa aqui para a esquerda a direita no caso né e vou fazer aqui mais um recorte aqui então vamos fazer aqui mais um Connect um Connect somente uma conexão e vejam que essa borda aqui ela vai ficar bem suave agora eu já posso começar a fazer as divisões então vou fazer aqui um Connect vou deixar ele alinhado então lembrando que eu falei para vocês sobre essa parte do planejamento eu já fiz um Connect aqui imaginando que ele vai se conectar nessa pecinha aqui vou fazer mais um Connect aqui para que ele conecte nessa pecinha aqui então vamos lá selecionamos aqui conectamos vejam que já dá a direção aqui para mim vamos fazer aqui um Connect nesses dois pontinhos aqui de Vertex e agora eu vou habilitar a ferramenta Cut botão Cut aqui do lado eu tenho um atalho dele também eu já uso o atalho então fizemos aqui um Cut e vejam que já fez aqui o nosso resultado mais uma vez vou selecionar essa base aqui Connect vou selecionar essa parte aqui do topo Connect e fazemos um novo Connect aqui através da ferramenta Cut vou levar essa conexão mais ou menos até esse ponto aqui vou levar essa conexão até essa base vocês vão ver que nessa parte aqui não temos triângulo nós temos aqui um polígono de quatro lados finalizando essa borda aqui agora eu vou excluir essa parte de cima que eu havia puxado vocês se recordam e vamos aplicar a ferramenta Symmetry a ferramenta Symmetry nesse ponto ela é interessante porque eu posso modelar de um lado e essa modelagem automaticamente acontece do outro então como vocês podem ver aqui nós temos um objeto simétrico aqui acontece uma simetria e aqui tem a outra simetria o outro lado eu estou desenhando com o mouse então fica torto não fica certinho vamos lá utilizando aqui o recurso simetria vou aplicar o Flip para poder corrigir aqui as duas laterais aqui as duas bordas e agora vamos selecionar aqui vou adicionar um Edit Poly com o atalho aqui modificador Edit Poly selecionamos essa bordinha aqui do lado agora eu vou pressionar o botão Shift antes disso eu vou dar um pequeno giro aqui vou pressionar o botão Shift e vou copiar essa bordinha aqui vamos fazer um Extrude mais uma vez vamos girar aqui essa borda essa L selecionada mais uma vez deixar mais ou menos aqui mais uma vez e mais uma vez ok agora eu quero que vocês percebam que quando eu criar essa parte aqui do topo eu quero emendar ela juntamente aqui com essa topologia da base então eu quero fazer isso aqui uma continuação aqui dessa topologia então para a gente poder perceber isso eu já vou fazer aqui uma nova extrusão vou jogar aqui o mais alto possível vou deixar aqui mais ou menos e aqui eu vou fazer já as emendas então vou jogar um aqui um outro aqui virar um pouquinho e vou continuar até chegar no final uma observação importante é que essa referência ela está numa perspectiva então ela não vai bater certinho aqui com o nosso modelo mas nós podemos aproximar então aqui primeiramente eu vou selecionar essas edges vamos fazer aqui o botão Bright ou Ponte como vocês já conhecem bem eu vou aproximar um pouquinho mais também está um pouco distante neste caso ok fazemos aqui a ponte mais uma vez e eu vou continuar unindo esses objetos aqui então eu vou dar um Connect aqui vou fazer um Connect aqui na parte central fazemos aqui uma nova ponte e isso eu estou levando em consideração que o meu objeto é simétrico então posteriormente eu posso criar a simetria ou o outro lado deste objeto vocês vão notar que vai ficando bem tranquilo aqui essa modelagem a medida do tempo mas vamos lá vou fechar esse cap aqui esse buraco através do botão Cap e aqui manualmente vou vir aqui com a ferramenta Cut mais uma vez aí estou usando os atalhos e vou fazendo aqui alguns recortes então vejam que os recortes eles ajudam bastante aqui fazer um recorte aqui nessa parte aqui eu vou através do Connect para funcionar mais rápido e vejam que essa parte aqui de cima ela praticamente está pronta por questões de continuação de topologia eu vou fazer aqui mais um recorte mais um Connect então vamos selecionar essas linhas aqui damos um Connect aqui eu vou fazer aqui um Connect entre esses dois pontinhos de Vertex removemos essa Edge através do Remove botão Remove vamos dar um Ring aqui vejam que o Ring ele chega até essa base aqui se possível eu não gostaria de alterar esse cantinho eu quero alterar dessa parte aqui para cá então eu vou tentar fazer o seguinte vou vir aqui com esse Connect vamos ver aqui através do botão Cut vou ligá-lo nessa linha aqui vou ligar nessa linha e essa próxima linha ela sim eu vou levar até lá na base até na parte mais baixa aqui do modelo e posso excluir essa linha que está perdida aqui no meio então vamos dar um Ctrl Remove se eu clicar somente em Remove esse pontinho de Vertex aqui ele vai continuar então vocês vão ver que tem um pontinho de Vertex aqui removi e o pontinho está aqui então através do Ctrl Remove esse pontinho vai embora o Ctrl Remove limpou o pontinho de Vertex ok como vocês podem ver vamos aplicar aqui a simetria mais uma vez simetria damos um flip e o nosso modelo aí já está bem adiantado continuando aqui utilizando a simetria vou voltar aqui em Polygon vamos excluir esse polígono e esse polígono aqui do meio então o nosso modelo ele já começa a aparecer outra parte que eu quero adiantar um pouquinho agora é aquela parte da chave então primeiramente eu vou mover aqui com Add Constraint para baixo esses pontinhos de Vertex aqui e agora eu já quero fazer a parte da chave do pequeno encaixe que nós temos lá da chave da fechadura então nós vamos ver aqui o nosso modelo vamos isolar aqui vocês vão notar que tem a chave aqui vou dar um Hide Selection Vista Front botão F3 botão G para sumir com Grid e aqui eu vou fazer esse desenho aqui do buraquinho da chave então vou utilizar aqui os Shapes vou utilizar um círculo primeiramente e depois um retângulo esse retângulo aqui ok com esses dois objetos aqui nós já vamos criar a nossa referência então vamos dar um Hide All vamos apertar aqui o F4 e agora o F3 então veja que ele já vai nos dar aqui essa posição dessa chave agora sim selecionamos aqui os pontinhos de Vertex e vamos editá-los aqui para que eles formem esse buraco ou essa entrada aqui da chave então vamos voltar aqui a seleção vou aumentar essa parte aqui um pouquinho também vou arrastar aqui usando o Edge Constraint para que ele acompanhe aqui o desenho da Edge e vou fazer aqui um novo Connect então fazemos aqui um Ring Connect OK notem que esse modelo que nós estamos criando ele ainda está com a simetria então vou cancelar essa simetria aqui através de uma conversão então vou converter esse objeto aqui como Edit Poly e agora sim eu vou trabalhar somente de um lado essa linha central que eu posso remover também eu vou trabalhar somente desse lado aqui que seria o buraquinho da chave então aqui eu vou aumentar a distância vamos posicionar mais ou menos aqui aqui eu vou fazer mais um Connect também vou fazer o Ring um Connect e na base também Ring Connect OK vamos selecionar aqui os pontinhos de Vertex movê-los e aqui eu vou fazer aquele artigo que nós falamos sobre extração de malha cilíndrica ou extrair cilindros de objetos então aqui eu vou fazer o mesmo recurso vou fazer um Connect cruzado aqui outro Connect cruzado aqui também selecionamos o centro do nosso objeto aqui e aplicamos um Chamfer ou um Extrude nesse caso aqui o Chamfer já adianta bem OK aqui eu tenho que continuar fazendo aqui a saída então temos que fazer aqui um Chamfer também fazer um Chamfer pequeno OK e finalmente ajustamos aqui o topo isso aqui seria aquela entrada da fechadura então mais uma vez aqui eu vou fazer uma ferramenta Cut vou recortar aqui até no topo e vou tirar essa Edge aqui perdida Ctrl Remove tiramos a Edge então observem que a partir de agora nós já temos aqui no nosso formato já temos a saída aqui do buraquinho da chave vou tirar ela aqui vejam aí que já temos a saída agora é só editar então nessa saída aqui eu vou aplicar um pequeno Inset Inset mínimo e podemos deletar essa parte aqui depois vocês podem voltar aqui e deixar isso aqui mais retinho mais certinho mas por hora isso aqui já seria o buraco da chave já seria a entrada se vocês deixarem aqui esses pontinhos de Vertex aqui ou essas Edge mais próximas quando nós aplicarmos o efeito Turbo Smooth a suavização ela vai ficar mais intensa que mais rígida na verdade essas bordas então vocês podem deixar aqui os pontinhos bem próximos que isso vai facilitar aqui a visualização certo continuando aqui vou arrastar esses pontinhos para cima através do Edge Constrain aqui também e já temos aqui a nossa primeira parte da fechadura praticamente a primeira parte está pronta falta fazer só essa alça aqui então essa alça nós vamos utilizar o seguinte vou vir aqui na vista front botão F3 vou criar aqui um Plane então vamos lá no nosso painel criamos aqui um Plane a esse Plane eu vou adicionar alguns segmentos eu vou adicionar segmentos aqui no parâmetro Width na verdade o parâmetro 8 vou colocar aqui 12 segmentos mais ou menos aplicamos modificador Band modificador Band eu vou criar uma curva aqui em um dos eixos no meu caso aqui o eixo Y veja que ele vai criar aqui essa curva e agora eu vou só encaixar esse objeto no local eu vou criando a curva aqui eu vou encaixando até que ele permaneça aqui de acordo com o meu modelo vamos tentar aqui reforçando mais uma vez a questão do modelo da nossa referência ele está numa perspectiva então a foto ela não está reta ela está num ângulo pequeno mas está ela nunca vai bater certinho com o nosso modelo mas isso aqui é só pra gente ter uma noção vou reduzir o tamanho aqui do meu Plane volto lá no Edit Bands aumenta a curvatura mais um pouquinho acredito que aqui esteja bom e agora sim vou converter esse objeto com medida de poly vou fazer essa borda aqui vou fazer o final dela no caso vamos virar essa parte aqui seria mais ou menos o final então aqui está o final do nosso modelo nessa parte aqui eu posso aumentar um pouquinho vou reduzir essa parte vou aumentar essa outra aqui ok agora eu tenho que planejar como que eu vou emendar esses dois objetos eu tenho que fazer aqui uma emenda uma continuidade para que eles se emendem aqui para isso eu vou voltar no meu objeto aqui na base e eu tenho que contar quantas emendas eu vou precisar então inicialmente eu posso excluir essa parte aqui dos polígonos em seguida eu posso retificar aqui essas linhas então eu tenho que sair do edge constraint agora sim vamos retificar aqui o modelo para fazer o efeito de continuação e aqui eu tenho que contar quantas edges que vão sair dessa borda aqui então eu vou girar aqui mais um pouquinho e agora eu vou contar então primeiramente eu tenho que selecionar eu tenho que selecionar essas edges aqui vou selecionar todas elas vou tirar a seleção das edges internas e veja que aqui no painel ele exibe para mim sete edges então basicamente eu preciso de sete edges aqui para poder fazer uma conexão correta fazer uma conexão aqui contínua eu vou voltar aqui no meu modelo agora para a gente poder fazer uma conexão mais digamos que mais perfeitinha aqui eu vou aumentar essa distância então vejam que m i eu eu e eu 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 e